Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos na minha página. No vídeo de hoje eu quero falar pra você que concluiu o curso de mecânica de moto da Academia do Mecânico e está se perguntando, terminei o curso de mecânica de moto? Sou um super mecânico? Posso fazer qualquer tipo de manutenção mecânica em uma moto? Existem duas formas de responder essa pergunta. Mas antes, fica até o final do vídeo que eu tenho um recado muito importante pra você. Pra que você não perca dinheiro e venha a ter dor de cabeça futuramente. Se você é um mecânico experiente e fez o curso de mecânica online na Academia do Mecânico apenas pra ter o certificado, parabéns! Provavelmente você já tem a aptidão pra executar serviços mais complexos. Agora se você é um mecânico iniciante que fez o curso pra aprender pra buscar qualificação, então eu tenho um recado muito importante pra você. 99% dos mecânicos recém-formados em um curso de formação tem dificuldade pra executar serviços mais complexos. Isso é normal, isso é natural, até porque você está acabando de sair da sala de aula. Então pra você executar alguns serviços mais complexos vai requerer tempo, vai requerer experiência, vai requerer um pouco mais de conhecimento mecânico seu. Isso é totalmente aceitável, é normal, é natural. Não existe um caminho de aprendizado pré-definido por mecânicos recém-formados. Mas se eu posso dizer uma coisa, comece com serviços simples, básicos e vá progredindo ao longo do tempo, ganhando mais experiência. Com o tempo você vai pegando serviços mais desafiadores. Frequentemente seu conhecimento vai aumentar de acordo com a prática que você tiver, que vai desde a troca de uma gala suja à limpeza de um carburador, por exemplo. No entanto, humildade deve ser a peça fundamental pra quem está aprendendo. Pedir orientação especializada é a maneira mais correta de expandir seu conhecimento mecânico. Por exemplo, um mecânico em casa pode contar com a ajuda de um amigo mais experiente ou assistir as aulas de manutenção mecânica de motocicleta. Agora, nesse caso, o que não falta é a opção. Você pode assistir no YouTube, pode pesquisar no Google, pode pesquisar pela internet e um dia nas aulas da Academia do Mecânico, obviamente, porque é o melhor curso voltado pra mecânica de motocicleta. Também pra automóvel, mas no nosso caso aqui é motocicleta. A complexidade do serviço mecânico pode ser definida da seguinte forma. Serviços de mecânica básica, serviços gerais e reparos, serviços mecânicos elétricos de leve complexidade e serviços complexos. Você deve estar se perguntando, Edu, o que engloba cada tipo de serviço desse? Tá, mas eu vou explicar pra você. Serviços de mecânica básica incluem A. Calibração dos pneus, troca de vela, troca de óleos e filtros, substituição do fulto de ar, substituição das lâmpadas e faróis, instalação de pastilhas e lonas de freio. Serviços gerais e reparos. Serviços mecânicos completos. Diagnósticos e reparos de falhas elétricas. Sistema de combustível. Isso inclui diagnóstico no carburador ou injeção eletrônica, incluindo seu reparo. Serviços que necessitem abertura do motor, como por exemplo, a troca de embreagem. Trabalhos complexos. Trabalhos complexos incluem desmonte, inspeção e reparo no motor. Em seguida, a remontagem do motor. Uma restauração completa. Preparação de uma motocicleta para corrida ou competição. Ajuste para alto desempenho, como por exemplo, a reprogramação dos mapas daquela moto. Ou seja, o remapeamento. Então pessoal, trabalhos complexos, na verdade, são combinações de serviços simples que você acumula com a sua experiência que vai permitir que você consiga realizar aquela tarefa. Não tem nada de misterioso. Agora, se você for executar trabalhos complexos, a dica é, deixe bastante tempo para executar aquele trabalho. Então, por exemplo, se você for fazer a abertura de um motor, não trabalhe com pressão. Não trabalhe acelerado. Isso pode te prejudicar. Dica número 2. Trabalhe em uma área bem iluminada. De preferência, em um local aberto. Se não pudesse, é um local aberto que seja em uma área bem iluminada. Dica número 3. Comece sempre com a bancada limpa e com peças limpas. Dica número 4. Se você é um mecânico que está iniciando e é a primeira vez que você vai fazer um trabalho mais complexo, fotografe, registre e catalogue aquela atividade que você está executando. Dica número 5. Identifique tudo, se possível. Já que você vai fazer a abertura de um motor, por exemplo, e você vai trabalhar com diversas peças, identifique cada peça daquela. Fotografe, registre, catalogue. Coloque a etiqueta em cada peça daquela. Embora essa lista não seja definitiva, o mecânico que vai executar a atividade, ele deve se sentir confiante para poder executar aquele trabalho. Então, isso aqui são dicas para que você possa executar essa atividade de forma tranquila. Agora, se você quer aprender tudo, com mínimos detalhes, aprender a mexer com a parte mecânica, elétrica, com carburadores, injeção eletrônica, com todo esse sistema, eu indico para você o curso que eu fiz. Curso de Mecânico Online da Academia do Mecânico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, o link da página oficial do curso da Academia do Mecânico. Então, se você se interessar, o link está aqui na descrição do vídeo, tá certo pessoal? Um abraço para você, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço para você, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.